E aí gente, bom, mais um vídeo de Outlander, do décimo episódio de Outlander E eu tenho que falar pra vocês aqui que hoje já saiu dois vídeos hoje sobre Outlander, né Hoje já saiu o vídeo de React do episódio 10 e saiu a análise do episódio Agora a gente vai comparar livro versus série E eu só queria falar pra vocês que se inscreve no canal, curte o vídeo, me siga nas redes sociais Todas Patrick Rocha PR, tá? E bora comentar esse episódio Bom, em um dos dois vídeos que saiu hoje eu falei que a trama desse episódio, 20%, bobe até menos Tá no livro 5 O resto que acontece depois da praia eu não sei quando vai acontecer, tá? Porque eu não li o livro 6 ainda, tá? E eu tô esperando a temporada acabar pra mim ler o livro 6 E a série já me deu um spoiler Por mais que eu tenha gostado do episódio Bom, a gente começa ali com o plano, né O plano do Jamie de ir lá, surpreender o Bonnet e pegar ele Isso também tem no livro Só que acontece tanta coisa durante essa armadilha que o Jamie cria, sabe? Planeja Tipo assim, chega lá o Jamie e o Roger O Ian ainda não tá nessa parte Chega lá o Jamie e o Roger Eu acho que até a noite, não sei Ele chega num lugar ali, numa casinha igual aquela ali Tem uma família ali Eu não sei se ele já descobre essa família de cara ou se foi depois do episódio Sei que rola uma treta arrumada nesse episódio, gente Durante essa armadilha Chega ali, tem uma família de alemãos ali Que estão escondidos Que o Jamie mais o Roger custa saber de onde é Aquele povo que eles não falam inglês Não falam o idioma deles Então, eles estão ali escondidos Esperando alguém lá buscar eles E nisso chega o navio ali Que é com o coronel ou tenente, não sei Alguma coisa assim Que é o cara que fazia parceria com o Stephen Bonnet Então, nisso rola uma treta arrumada ali dentro Umas porradaria O Jamie mais o Roger acaba tendo que fugir Eu acho que o Willy aparece nesse momento Porque ele tá dando umas voltinhas ali com as ovelhas Um negócio assim com os escravos E eu acho que é o Willy que tá indo lá pra buscar Essas pessoas que estavam escondidas Aqui, ó, eu tô lendo aqui É o tal do xerife, né Que é o... Como é que é? Olha lá, perdi ele David Anstruther Que é o xerife do condado de Orange E o Sr. Lily White Que é o magistrado do condado de Orange Esses são os dois que aparecem ali Na armadilha que era pro Bonnet Que são pessoas importantes Mas que são aliadas do Bonnet Então são elas que aparecem lá São eles que aparecem lá Pra tretar com o Jamie e o Roger Aí eu tô olhando aqui Na verdade a família que tava escondida Lá nessa casinha é russa Nem é alemã não É russa É que tá falando aqui, ó Aqueles são da Rússia Então, é... Aí nisso começa a treta ali, né Que o xerife mais esse outro cara Quer os barris pra eles E o Jamie nesse momento Eu acho que ele tá escondido Em cima de uma árvore, hein Ou... Ou o quê? Porque só o Roger tá aparecendo aqui Aí você fica perguntando Cadê o Jamie, né E eu acho que o Jamie tá escondido Mesmo em cima de uma árvore Não, aqui, ó Não, ele tá empolerado No telhado do barracão É, porque ele tem que ficar escondido Pra surpreender o bonnet Cheguei na parte aqui Onde minha memória ativou um pouquinho Bom, é... Então, os russos, na verdade Estavam ali por causa do senhor Wiley Wiley, né Porque o Wiley, ele tem uns... É... Javalis russos ali Que é muito diferenciados E ele precisava desse russo aí Dessa família russa Pra poder cuidar desses javalis Que eles eram bem estranhos Então, ali no momento Aquele conflito todo O Jamie escuta Que os dois caras Que chegou ali com uma galera No navio Que era pra ser do... Do... Do bonnet O cara chegou ali Com a galera, né Falando que vai matar O Roger E os russos Que estavam ali O Jamie viu de longe O senhor Wiley Chegando Com os escravos E os javalis, né Indo buscar os russos Então, o Jamie chega lá Pra fazer uma parceria Com o senhor Wiley Com... Fazer uma collab com ele Tanto que O Jamie até pergunta aqui, né Consigo mesmo Se ele estaria mais disposto A ajudá-lo Ou a matá-lo Então... É... Ele chega lá e fala Pro senhor Wiley, né Que os caras que tão lá Tão querendo matar Os russos dele, né Aí esse cara Acaba convencendo o senhor Wiley A... A se juntar a eles E... Ajudar ali, né E aqui no meio Dessa... Bom, minha memória Não tá muito boa Eu não tô... Não vou ficar lendo aqui Tudo pra me achar, não Mas... Ou os russos Tavam com o javali À espera do... Do... Wiley Ou o Wiley Chegou com os javalis ali Não sei Se é que o Wiley Chegou ali pra ajudar eles Não pra ajudar Mas acabou ajudando eles Ali no processo Tem uma hora até que o Wiley Oferece, né Uma estadia pra eles E o... O Jamie lá Ia recusar Mas o Roger falou Meu filho A gente precisa voltar Uma viagem longa A gente precisa pelo menos Voltar de barriga cheia, né Aí eles vão lá E aceita isso, né O Jamie toma uma pancada Na cabeça Rola uma treta No meio disso tudo É... O senhor Lily White Acaba morrendo O David Eu não sei se ele morre Ou se ele foge Sei que rola Uma treta cabulosa Ali no meio Dessa... Dessa armadilha Pro... Pro Stephen Bonnet, né E no final É... O Roger Acaba perguntando eles, né Quem que quer Que eles... Quem quer eles mortos Porque o plano do David Do senhor Lily White Era ir lá Matar o Jamie E o Roger No começo Eles chegam a essa conclusão A gente vai pra outro canto, né Que é o... Na série Só tá a Brianna Mas a mãe dela, né A Claire Só que no livro Tem um monte de gente ali, gente Porque olha só Elas estão no mato Elas estão ali numa clareira Fazendo o quê? Não lembro Mas elas estão ali no mato, tá A Claire A Brianna A Márceli E as crianças Tá o Germán Os filhos mais novos da... Da Márceli E o Jeremiah Eles estão todos ali Brincando e tal Acho que tem um momento Até que uma das crianças Brinca correndo Assim no mãe do mato Não sei Sei que nesse momento É onde o Bonnet chega lá E... Dá aquela treta Quase igual da série, né Acho que tinha mais gente envolvida Ele pega a Claire Eu acho, se não me engano Acho que ele pega a Claire mesmo Ou já é a Brianna Que ele pega pelo pescoço E quem pega a arma Para poder atirar É a Márceli Mas a Márceli Não sabe atirar Ela só fica ameaçando E se não me engano Ou é o Jeremiah Ou é o Germán Que fica gritando Atira! Atira! Essas crianças já crescem Na violência Ah, eu vi aqui, ó A Claire tá com o Germán Na hora que o Bonnet Chega e ela fica morrendo De medo Da Brianna E o Jeremiah Encontrar com O Bonnet Então ela Tem até aqui o Germán Perguntando Quem é esse Grand Grand Mare O francês é maravilhoso, né? Porque o Germán Ele alterna muito Entre os idiomas Ele fala muito francês E fala muito idioma comum Ali entre eles Ela até fala É, não interessa E o medo dela É que ele encontra Ele encontre O Bonnet Encontre O Jeremiah E a Brianna E ela tá com Na cesta dela Ela tem uma arma E ela fica Só pensando, né? Cadê minha arma? Cadê minha arma? Então aquela hora Onde o Bonnet Encontra a Claire Ali na praia Na verdade No livro Ela tá com o Germán E nisso rola Aquilo ali também, né? Ele fala Cadê meu filho? Ela fala Meu filho? Você tem filho Por algum acaso? Porque eu não estou Lembrada que você tem filho Aí nisso rola ali A conversa também Da Claire Mais do Bonnet Sobre a invasão Ao casamento Da Jocasta Que acontece lá No casamento Da Jocasta Na série Só que eles cortaram Como eu falei Lá no livro Essa série Daquele episódio Daquele episódio Então Esse Tem nessa parte Que eles Acabam conversando Sobre O ouro Que a Jocasta Se esconde Sobre o médico Que a Claire Usa o nome dele Que acabou ganhando A maleta dele Conversa sobre Um monte de coisa Ali A respeito Daquela invasão Até que o Jeremiah Chega Ali Na avó dele, né? E ela tá Conversando Com o Bonnet E nisso A Claire Fica com o menino Ali, né? Aí ele vai E fala Assim Como é que é, gente? Com o Bonnet Com o Ah, que o Jamie O Jeremiah Ele olhou pro Bonnet Assim E deu uma aconchegada Na avó, né? Aí ele vai Fala Criança esperta Conhece o pai Não é? Se você é o pai, garoto Se o homem não lhe contou Aí o Jeremiah Vai responder Papai Não é o papai Aí a Claire Vai falar Não, ele não é seu pai Ele é o homem mau Gente Não gosta dele E nisso Ele acaba falando Também ali pra Claire Que foi a própria filha dela Que contou isso pra ele Que foi a Brianna Que falou Que ele era dele Que o Jeremiah Era dele Então, é dele É, nisso Ela põe o menino no chão Fala Corre pra sua mãe E protegendo ele ali Pro Bonnet, né? Que o Bonnet fala Que foi buscar o filho dele A mãe do menino Né? Pros planos dele Aí nisso Aparece a Marcele Com a arma E fala que É, fica onde está O juro pela Virgem Maria Que vão explodir seus miolos E o de irmão fica Atire nele, mamã Atire nele Atire nele Como um porco espinho Nisso, né? A Marcele Ela não é boa atirar Ou ela fica com medo Não sei de atirar E a Claire ali falando Atira, minha filha Atira nesse desgraçado Atira nesse homem E Brianna surge, gente Ó, estamos na parte Que a Brianna surgiu aqui, hein? E nisso tem uma das melhores Coisas que acontecem aqui Que a Brianna Ela Ela Ele está segurando A Brianna, né? Falando que ela vai com ele Junto com o filho E ela pega a arma E mira Nas partes dele E atira Só que a Claire fala, né? Que não dá pra saber O que acertou Porque na hora que ele viu Que a arma estava lá No amiguinho dele Ele coloca a mão Só que a Claire fala Que só dá pra Que só viu sangue Jorrando entre os dedos Então a gente não sabe Se acertou O amiguinho Do Bonnet Ou não Sei que ele sai correndo E deixa elas pra trás E eu fiquei tão puto Na hora que eu estava lendo isso Porque eu falei Gente, por que que não atirou Na cabeça desse desgraçado, gente? Já matava essa capeta Desse homem de uma vez Então no livro Eles não É... Ele não sequestra A Brianna No livro sim Que eu estou falando Ele não sequestra A Brianna A Brianna Ela atira Nas partes dele E consegue fugir dele E ele foge delas, né? Depois de ter O amiguinho baleado É... Então todo aquele arco Da Brianna Na casa dele Aquela coisa toda Não tem no livro sim Então eu não vou comentar aquilo Porque não tem no livro sim Acaba na parte ali Onde eles se encontram Na praia Que na verdade É uma floresta E tá com uma galera É... Eu só queria falar Sobre o... O pesadelo do Bonnet Que eu não sei se no livro 6 É... Eu acho que isso que aconteceu No... A parte da sequência Brianna Acho que deve acontecer No livro 6 Eu não sei se lá Naquele diálogo No diálogo do livro Vai ter essa parte Do pesadelo do Bonnet Também Mas Uma pessoa Que sonhou com água E teve medo Foi a Brianna E eu até Vou ler aqui pra vocês A parte Onde ela fala Do pesadelo dela Que... É... Eu lembrei na hora Na hora que ele falando Do pesadelo dele Eu lembrei do pesadelo Da Brianna A Brianna fala pra ele Que tava frio Tava com frio E... Tinha uma janela aberta Aí o Roger pergunta Se é alguma janela Da casinha deles Aí ela fala Não Era na casa de Boston Onde eu cresci Eu estava na cama Mas sentia frio E o frio acabou me acordando Nos sonhos Eu me levantei Para ver Onde vinha A corrente de vento Ela via Aí ela vai Fala Do escritório E tal Do berço A corrente de vento Ele tinha desaparecido Sua voz Estava firme de novo Jamie O Jeremiah Havia desaparecido O berço estava vazio E eu sabia que alguma coisa Tinha entrado pela janela Para pegá-lo Eu estava com medo Dessa coisa O que quer que fosse Mas não importava Eu tinha que encontrar Jamie Eu abri as cortinas E saí correndo E não havia nada lá Só água Oceano O mar Apenas água Batendo na borda do terraço Estava escuro E eu sabia que a água Se estendia infinitamente E que Jamie Estava lá no fundo Tinha de ser afogado E eu Chegara tarde demais Mas mergulhei Mesmo assim Tinha que fazer isso Estava escuro E havia Coisas na água Comigo Eu não conseguia Vê-las Mas Elas passavam Roçando em mim Coisas grandes Mas eu não parava De procurar Procurar Mas não conseguia Enxergar nada E então De repente A água ficou Mais limpa E eu vi Jamie Perguntou Roger Não Bonnet Stephen Bonnet Ele estava Segurando Jamie E ria Fui pegá-lo E ele levantou Jamie Deixando-o Fora do meu alcance Ele ficava Fazendo isso E eu tentei Agredi-lo Mas ele simplesmente Agarrou minha mão E riu E então Olhou pra cima E seu rosto mudou Eu nunca vi Um olhar Como aquele Roger Nunca Havia alguma coisa Atrás de mim Que eu não conseguia ver Algo vindo E isso Apavorou Como eu nunca vi Se apavorou E ele Estava me segurando E eu não podia Me virar Para olhar Ou para fugir Não podia deixar Jamie A coisa estava vindo E então Eu acordei Ela direto No livro Ela tem sonhos Que eu chamo De sonhos proféticos Porque tem umas coisas Que elas sonham Sim Que eu fico Ou isso é profecia Ou isso é coisa Que vai acontecer Eu não sei O que está acontecendo Mas na hora Que o Bonnet Falou do sonho dele Eu lembrei Do pesadelo Da Briana Que também envolvia Água E o Bonnet Bom meu povo Bom meu povo Não mais é isso Deixa eu ver Se eu já falei tudo Cadê Vai do outro lado A coisa do Willy Gente O Willy não é parceiro Do Bonnet Nos livros Ele chega lá Por causa dos russos Ele não é parceiro Ele não fecha Parceria com o Bonnet A morte do Bonnet Não acontece No livro 5 A última coisa Que a gente vê dele É quando a Briana Atira nas partes dele Então no mais É isso Gente Se você gostou Do vídeo Dê um joinha Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Compartilha o canal Obrigado por assistir o vídeo Ativa o sininho Para receber as notificações Me siga nas redes sociais Todas Patrick Rocha PR Obrigado por assistir o vídeo Beijão Tchau gente